Você sabia que o Parlamento mantém na internet um grande banco de dados sobre a história da política do Estado? O material está no site Memória Política de Santa Catarina. Ali estão os principais momentos históricos do Estado e as biografias de mais de 1.300 políticos catarinenses. O portal é fruto de uma parceria entre a Escola do Legislativo e a Universidade Federal de Santa Catarina.